Aonde eu coloco isso? Será? Será que eu coloco aqui? Aqui, aqui? Ah, aqui! Não, claro, 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 pode vir sim. Não, isso, pode, pode vir. Não, é lógico que você pode ser minha convidada hoje. Não, claro, claro, pode vir. Pode, 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 pode vir, pode vir. Tá, tá, tá. Agora vou escrever minha cartinha do Papai Noel. Alguém com a caneta? Tá em cima da mesa. Ah, é. Tá, 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 tá. Ah, e pronto. Essa decoração ficou muito linda. É, parabéns pra mim. Ah, certeza, meu filho. E todo mundo vai amar essa decoração que eu fiz. Aliás, amor, o que que você tava falando no telefone? Com a minha irmã. Com a sua irmã? Sério? Que ela é chata? Ah, não. Sua irmã é mó chata. Ela não é chata, não. E, aliás, ela é minha irmã. E, aliás, eu acho que você ainda tem muita coisa pra fazer. Tipo, você tem que comprar uma árvore natal, montar, enfeitar, comprar o frango, fazer, fazer a comida, arrumar a mesa e terminar as coisas. Inclusive, comprar os presentes das crianças, né, que foi coisa que você não fez até agora. Então, por favor, vai fazer essas coisas ao invés de ficar falando que a minha irmã é chata, tá? Por favor. Ah, qual é? Mas pior que eu tenho muita coisa pra fazer, né? Ah, mas a minha irmã é muito chata. Eu não acredito que ela vai vir aqui. Pelo menos ela vai vir e voltar, ela vai ficar pro Natal. Ah, por favor. Olha, olha. Fija-se amigo dela pelo menos uma vez. Por favor. Por favor. Por favor. Ah, e, aliás, você ainda tem que comprar o frango, né? Coisa que você não fez até agora. Então, por favor. Vai comprar o frango. Tá, 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 tá. Eu vou tentar ser amigo dela. Eu já vou comprar o frango também. Pera. Ah, tá bom. Você vai comprar o frango. Mas pensa pelo lado positivo. É bem mais fácil você ser amigo dela do que você construir um arranha-céu, né, meu bem? Tá, tá. Eu vou tentar. E, aliás, o celular tava ligado no chamado telefone com a sua irmã até agora. O quê? Não, nada disso. Oi, irmã, irmã. Não, não, não. Nada disso tá com essa, não. Oi, 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 oi. Ah, não acredito nisso. Mas é, né? Parece ser mais fácil ser amigo do irmão dela. Eu fico com sua raça, é ou não? Espero que a chamada não esteja em chamar de voz. Nossa, com aquela escada pra subir do nadar aqui é chata, viu? Uma escadinha é muito boa. Ah, é. Ué, o barulho foi? Estranho. Ué, mas até que eu não escutava o barulho assim. Hum. É, isso tá meio estranho. Hum. Mas o que que tá acontecendo aqui? Eu vou descobrir, eu vou descobrir. Hum, algo que tá acontecendo. Não sei o que é, mas eu vou descobrir. Ué, parou. Uá! Ah, não, sério. O fio superior quebrou? Fio, só agora. Ah. Que merda. Amor, o fio superior quebrou. Ah, não, não, não. Me tem melhor dela não ter ouvido. Acho que ela não ouviu. Melhor, hein? Eu vou, eu vou comprar o frango. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, cadê, cadê? Ah, não. O frango acabou. E agora? Fácil, o peru acabou. A minha esposa de matar esse negócio, eu vou tratar a caixa do peru. Eu já olhei em vários lojas, vários comerciais, vários assuntos, aqueles frangassados, mas acabou tudo, já tá tudo reservado. Ah, eu vou precisar de matar o frango. Espero que o supermercado tenha. Vou lá ver. Ah, não tem. O que eu faço agora? Não tem frango no supermercado. Ameaçado. O que eu faço? O que eu faço agora? Hum. Pensando bem? O meu vizinho tem umas galinhas. Será que... Hum. Não, 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 não. Isso não pode ser, não pode estar passando por minha cabeça. Não, 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 não. Isso não pode estar passando por minha cabeça. Ai, mas o que eu faço? Eu vou pra casa sem peru de natal, com o de cima e frango. Olha o que eu faço, hein? Ai, ai. Eu vou ter que fazer o prato principal. No lugar dele, o que eu faço? O que eu vou me matar? Ah, não sei. Não sei. Eu vou fazer um pavê. O que eu faço? O que eu faço? Não fala. Não fala. Isso. Faz um... É isso mesmo que eu vou fazer. Vamos lá. Amor, cheguei. Ah, oi, amor. E, aliás, cadê o frango? Você não comprou frango? Por que você não comprou frango? Você me dá explicações agora. É que o frango acabou. É isso. O frango acabou. E eu decidi fazer o prato principal, sabe? Eu decidi fazer um pavê. É, é. Um pavê. É, um pavê. E, aliás, onde você ganhou essa roupa, hein, mulher? Ah, foi a mamãe que comprou. Olha a minha roupa que legal. Gostou? Ah, é. Ótima roupa. E, aliás, você vai passar o natal com essa roupa aí, minha? É, oi, a culpa é nova, oi. Comprei hoje. E, aliás, já que você não comprou frango que eu te pedi porque você demorou, enrolou, inventou moda e ainda por cima de seis modas. E, aliás, então as modas lindas pra você desfazer, né? Mas, ok, você tá inventando muita moda. Já que você enrolou muito, olha, faz favor, vai comprar o natal. Tem outra madecente, tá? Por favor, por favor. Então, vai comprar o natal, tá? Ah, tá bom, então. Enrolei, tá certo, tá certo. Enrolei, enrolei. É, já vou desinventar as modas, mas enrolei. É, mas não dá pra esperar. Só um pouquinho, deixa eu tomar um café, alguma coisa, antes de comprar a árvore. Eu prometo, vou comprar uma árvore chique. Vai comprar árvore de natal! Tá bom, mulher. Calma, calma, eu vou lá comprar a sua árvore. Não, acho que não tem nem tempo nem pra tomar café. Vamos, enjoada. Ah, árvore de natal, eu já rodei, andei a cidade inteira, não achei. Nossa, as coisas tá acabando tão rápido, assim, o natal tá louco? Agora eu não vou conseguir fazer nem o papel ainda, não tô comprando agrediante. Hum, na verdade eu comprei. Ainda bem, né? Ai, 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 ai. Já sei! Vou comprar online. Sim, na internet. Boa, hein? Hum, vamos lá. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não. Aqui. Essa. É. Essa é bem legal. Vou comprar. Agora eu só espero chegar. Mas hoje? Que rapidez. Mas, hein? Oxe. Tão rápido, hein? Ante de natal. Cuidado. Vamos lá. Hum, bom. Na foto parecia ser legal. E bonito. E grande, esbelto. E bem cheio de gatos. Hum, acho que fiz um bom negócio. Vamos lá. Vamos lá. Mas não era essa árvore que eu tava esperando. Eu fui enganado. Ai, minha esposa vai me matar agora mesmo. Ela tá vindo ali. Oi, amor. Que árvore... Que árvore é essa? Que pra começo de conversa nem galho tem. Nem bolinha, nem nada. Que árvore é essa? Que tu arrumou. Que árvore é essa? Ah, amor. Que essa é uma árvore mais requintada e... Mais requintada não é nada pra mim. Isso é uma praia de palco. Olha, olha. Me diz, onde que tu conseguiu comprar essa árvore tão horrorosa assim? Hum, tá. Foi pela internet, mas... Ela não é tão horrorosa assim, olha. É feia assim. Olha. Eu não acredito que você comprou uma árvore. Eu mesma não deveria ter comprado árvore, não. Porque eu mando que você faça uma coisa e você fala cagada, né? Eu mesma deveria ter comprado. Quer saber? A próxima vez eu vou comprar. Agora, por favor, vai comprar o presente das crianças. E, por favor, não faz nenhuma besteira. Escutou? Tá bom. Não vou fazer besteira com o presente das crianças, não. Mas, aliás, o que você tá fazendo até agora, hein? Me arrumando, ué. Mas você tá com a mesma roupa até agora. Beleza, leva tempo. É, entendeu? Muito tempo. Ah, perdi. Eu vou comprar o presente. Oi, moço. É que... Será que você poderia me dar esses dois vídeos aqui, esse aqui e esse aqui? Ah, os dois. Vamos falar o presente. Vamos falar o presente. Ah, tá? Pera aqui. Aqui, senhor. Os dois treinéis. Muito obrigado, tá? Obrigado. Amor! Cheguei! Ah, pai! Ah, oi, amor. Guarda, guarda isso. Esconde, esconde o presente. Oi, filho. Ah, eu queria perguntar onde eu coloco a cartinha pro Papai Noel. Ah, ah, põe, põe, põe embaixo da árvore. É. Isso. Isso. É. Ah, consegui, amor. Amor. Eu quase vi presentes. Eu vou ter que ter um sinistro nisso. Eu vou guardar dentro do guarda-roupa. Pronto, amor. Eu já guardei dentro do guarda-roupa. Nossa, ele não mexe. Tá bom, querido. Agora que você já escondeu os presentes... Uh. Bom, querido. Agora que você já escondeu os presentes, já... Comou a casa pro Natal, já comprou o presente, já comprou o horário do Natal, já... Imagina que você já fez bastante coisa. Chegou a hora de você arrumar a mesa e fazer a comida, tá? Então, vá lá enquanto eu prepare o meu planho de beleza. Tá, né? Arrumar a mesa, fazer as coisas... Tá, vamos arrumar a mesa. Ai, ai... Vamos lá. Tchau. É, terminei. Ok, agora é só fazer o padê. Vou lá. Mamãe, aquela irmã chata sua vai vir? Ah não, mas ela é muito chata. Por que você não fala pra ela não vim? Odeio ela. Ah, você também é muito chata. Não, filho, ela não é chata. E aliás, ela é minha irmã. Então, você tem que respeitar ela. Ah, que chato. Então, você também é chata, mãe. Mãe, chata. Ah, é? Então, vai pro seu quarto. Anda, tá de castigo. Vou fazer tudo sozinho. Tá, tá nada a gente fazer o padê. Agora, deixa eu jogar um pouco disso. Aí. Agora, um pouco disso. Aí. Só colocar no forno. Tá, agora é só colocar a bandeja no forno. E pronto. Bem, agora vou descansar um pouquinho. Tum, tum, tum. Tum, tum. Como é que pode ser essa hora? Diz uma hora que eu vou descansar. Bom palhado. Ah, oi. Como vai essa sua bicicleta? Olha, fitzã. Ai, chegou. Claro, ela tá aqui. Vou chamar ela. Peraí, peraí. Amor, sua irmã tá aqui. Chegou. Vem logo. Vem logo. Ah, oi, amor. Ah, oi, amor. Ah, sai da ficha. Não trabalha. Não, o que aconteceu com essa mulher? Eu vou tirar. Eu vou ver como é que tá o bode. Melhor. Oi, irmã. Nossa, que roupa linda. Nossa, que mesa tão linda. Foi você que montou? Ah, claro sim. Fui, fui, fui. Montei essa mesa toda linda. Muito obrigada pela roupa que eu comprei hoje. Entra, entra, entra. Ui, como é que é? Eu, como montei a mesa, ela tá falando que foi ela. Ah, mas ela vai ver. Vou deixar esse parri... Vou deixar esse parri... Vou deixar esse parri de queimar. Quer dizer, se eu sento, pode sentar. Mas o dia vai trazer comida, tá? É... Vai sentar. Ah, claro, claro. Hum, que mesa linda, irmã. Que mesa linda. E aí, cadê a comida? Não tem comida nessa... Não tem comida nessa joca? Ah, amor. É... Depois que todo mundo senta na mesa aí, já sai a comida, tá? É... Só vou chamar o nosso filho. Então, onde ele tá, você viu? No quarto. Mas por quê? Porque ele tá de castigo, é. Depois que ele te castiga... Amor... Estou ali no Natal? Tá bom. Então eu chamei, tá? Tá bom. Se... Filho é... O que que foi, filho? Se a mãe falou que você tá de castigo, o que que você fez? Eu chamei... Eu chamei a minha irmã dela de chata. Porque ela é uma chata. Filho... Filho... Não precisa ficar assim. Ela... A irmã dela não é chata. Ela é assim... É... Ela é chata. Mas... Você não precisa falar isso da sua mãe. E, aliás... Dá pra... Dá pra aguentar. É mais fácil aguentar a chatice da irmã dela do que construir um arranha-céu, né? Agora, vamo lá comer. Tá todo mundo lá. Vamo. Deixa o seu cachorro pra pôr na Elra, pra pôr embaixo da árvore. Vamo lá comer. Vamo. Tá tudo quentinho. Vamo lá. Ela vai sair da avenida. Vem. É, pai. Parece que você tem razão. É mais fácil aguentá-lo que construir um arranha-céu. Tá, né? Vamo comer. Esse é o meu garoto. Vamo lá. Ai... Tô tão animada. Ah, oi. Então... Então, irmã. É... Com vontade falando. Que tal a gente fazer uma parceria? Ah... Pai, eu vou no banheiro, viu? Enfim... Ai! Aum, me disse que eu queria pegar a louça. Vai. Vai. Ai... mais louça. Enquanto isso eu vou arrumar a mesa e vou buscar o pavê. Pronto, gente. Aqui o pavê. Eba, pavê! Opa, comer! Né? Hum, talvez esteja bom. Hum, uma delícia esse pavê. E, amor, isso tava certa. Mais fácil gostar da sua irmã do que constrói a Hazel. Irmã, você disse isso? Então, essa foi a noite de Natal, com muitas risadas e gargareadas. Manhã do dia 25 de dezembro. Olha, mamãe. Olha, papai. Papai não deixou aqui. Será que foram os presentes que eu pedi? Deixa o que? Deixa eu abrir esse. Olha, eu espero muito que seja. Espero muito que seja o que eu fiz. Ah, deixa eu ver. É o que eu pedi! 18 jogos! Eba! Agora, deixa eu ter esse outro. Eu quero muito que seja o que eu pedi. Eu só pedi duas coisas que eu não queria me que seja o que seja. Por favor, papai. Isso, 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 isso. E... Uau! Um passo a letra! Que legal! Foi tudo que eu pedi! Uau! Muito obrigado, Papai Noel! Olha, mamãe! Olha, papai! Olha os jogos que eu ganhei! Olha aí! Olha que legal, filho! É, olha que legal! Duas horas depois... Ai, amor, ainda bem... Ainda bem que eu não desconfio de nada nos presentes. É, papai Noel foi bem generoso, viu? Ah, e... Aliás... Você não andou consertar o piso lá de cima? Hum... Acho que sim. Quer ver esse não? Hum... Tá bem. Eu acho que não consertou não. Bom, pelo menos eu paguei energia. Ah, fala sério! Mua! Mua! Mua!